As medidas da Nova Jerusalém, conforme apresentadas nas Escrituras, são literais ou simbólicas? É uma boa pergunta. Bom, aparentemente, quando nós lemos o texto, e reparem, nem tudo no livro de Apocalipse é simbólico. A esmagadora maioria do seu conteúdo é claramente simbólico, mas há coisas que claramente são literais. E eu creio que, por exemplo, os milanos não são simbólicos, são literais. A Nova Jerusalém é uma cidade literal, não é simbólica. Portanto, se a Nova Jerusalém é literal e não simbólica, então eu sinto-me inclinado a acreditar que as medidas que são apresentadas, e que vêm aqui descritas em Apocalipse no capítulo 21 e nos versículos 16 e 17, onde diz A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a VAR até 12 mil estádios, e traduzindo esta medida para a medida atual, está 2.220 quilómetros. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Comprimento, largura e altura são iguais. Portanto, é um cubo. É um cubo, exatamente. Portanto, não é só um quadrado perfeito, é um cubo. Agora, há aqui uma coisa, pelo menos, muito interessante de chamar a atenção. É quando nós vamos a 1ª de Reis, no capítulo 6 e no versículo 20, encontramos uma coisa muito curiosa. É que vem ali a descrição do lugar santíssimo, do templo que foi construído em Jerusalém, e que ficou conhecido na história como o Templo de Salomão, e lá em 1ª de Reis, no capítulo 6 e no versículo 20, diz assim Era o santo dos santos, ou seja, o lugar santíssimo, de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Era um cubo perfeito. E depois diz, e cobriu de ouro puro, cobriu também de ouro o altar de cedro. Portanto, o lugar santíssimo no santuário israelita, ou no templo israelita em Jerusalém, era um cubo perfeito. Ora, aqui a cidade também, como vimos, é um cubo perfeito. Será que podemos tirar daqui uma ilação? Portanto, que a Nova Jerusalém será, digamos, ou tentará representar o lugar santíssimo do templo? É muito possível que sim. Ou seja, nesse caso é que faz sentido aquele texto que, já uma vez aqui abordámos, no versículo 22, quando diz Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ou seja, a própria cidade em si se transformou num lugar santíssimo, porque é quadrangular. Portanto, isto é o máximo que nós podemos dizer, portanto, mas sim, eu acredito que as medidas possam ser literais. Inclino-me mais para o facto de serem literais do que serem apenas simbólicas.